Bom dia, foram publicadas hoje as regras do Desenrola, o programa do governo federal para renegociação de dívidas. As operações começam na segunda-feira e valem inicialmente para quem tem renda mensal de até 20 mil reais. Também saiu no diário oficial a demissão da ministra do turismo, Daniela Carneiro. No lugar dela vai assumir o deputado Celso Sabino, do União Brasil. Depois da passagem do ciclone extra-tropical, que deixou quatro mortos e muitos estragos, cidades no sul do país enfrentam temperaturas congelantes. Moradores de Volta Redonda, no interior do Rio, denunciam a poluição provocada pela siderúrgica CSN que se espalha pela cidade. Varre, varre, varre a mesma poeira todo dia. Os casos de meningite aumentaram este ano em todo o país e os médicos alertam que a vacinação está muito abaixo do ideal. E pela Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Clássico contra o Palmeiras e avançou para a semifinal. Hoje é sexta-feira, 14 de julho e o Bom Dia Brasil está começando. O ciclone extra-tropical que passou pelo sul do Brasil já se afastou para o oceano, mas deixou muita destruição para trás. Quatro pessoas morreram. Uma no município gaúcho de Rio Grande, outra em Brusque, Santa Catarina e duas em São Paulo. Uma em São José dos Campos e outra em Itanhaém. Mais de 600 mil clientes ainda estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. A cidade gaúcha de São Sebastião dos Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das mais atingidas. A chuva fez o rio transbordar e obrigou muita gente a sair de casa. A Maria Eduarda Eli tem os detalhes ao vivo para a gente. Maria Eduarda, bom dia para você. Sim, Ana Luísa, bom dia para você e para quem nos acompanha. Nesse momento a situação já está um pouco melhor. Com o afastamento do ciclone aqui do estado, não está nem chovendo e nem tem ventania forte aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue mostrar ao vivo para vocês, nesse ponto onde a gente está, passaria uma das ruas aqui da cidade de São Sebastião do Caí. Mas como vocês podem ver na imagem ao vivo, o rio subiu até aqui, tem inclusive uma casa que está ilhada ali atrás e um barco, então, foi usado também para ajudar essas famílias. Aqui no município, cerca de 60 famílias precisaram sair de casa e estão, então, em abrigos aqui da cidade. Segundo a Defesa Civil, o rio chegou a mais de 12 metros durante a noite, mas estabilizou e já começou a baixar. As famílias que saíram daqui foram removidas antes da cheia e a maioria conseguiu, então, retirar móveis e roupas de casa. A ventania dos últimos dois dias derrubou árvores e postes em mais de 50 cidades e 380 mil imóveis ainda estão sem luz no estado. Na cidade de Rio Grande, no sul do estado, Danilo Porciúncula da Silva, de 67 anos, morreu ontem depois que a casa dele foi atingida por uma árvore. Em Pelotas, mais de 300 árvores foram derrubadas pela ventania e grande parte da cidade continua sem energia e sem água. A prefeitura antecipou as férias de inverno das escolas municipais. A cheia do rio Taquari também é motivo de preocupação na cidade de Lajeado e Estrela. Moradores de áreas ribeirinhas precisaram ir para abrigos. 11 estradas do estado continuam com algum tipo de bloqueio causado por deslizamentos e também problemas no asfalto. Ana Luísa, 29 pessoas ficaram feridas com a passagem do ciclone, cerca de 600 precisaram deixar as suas casas e, segundo a Defesa Civil, a estimativa é que quase 18 mil pessoas tenham sido afetadas. Volto com você. Obrigada, Maria Eduarda, pelas informações. E Santa Catarina registrou hoje a primeira neve deste inverno. Segundo a Defesa Civil do estado, nevou durante a madrugada em três cidades da Serra Catarinense. Um grupo de pessoas se reuniu para curtir o fenômeno nas cidades de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. A neve se formou com a união do frio polar e da umidade do ciclone. A chuva e os ventos fortes deram uma trégua hoje. Mas ontem, os bombeiros e a prefeitura de Brusque, no Vale do Itajaí, confirmaram a morte de um homem atingido por uma árvore. Segundo a Defesa Civil da cidade, o vento forte derrubou a árvore. Quase mil passageiros ficaram presos em um trem por cerca de 10 horas ontem na Serra do Mar, no Paraná. Os 943 passageiros saíram por volta das 8 da manhã da rodoferroviária de Curitiba, em direção a Morretes, no litoral. Eles deveriam chegar ao destino por volta de meio dia, mas segundo a empresa operadora do passeio turístico, galhos de árvores caíram na linha férrea e aí impediram a passagem do trem. O trem só chegou a Morretes depois das 9 horas da noite. E em São Paulo, um funcionário que prestava serviços para a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, foi morto depois de uma discussão com um policial militar. O Rodrigo Boccardi vai contar essa história pra gente, né Rodrigo? Bom dia, as testemunhas contaram que eles discutiram depois que uma faixa voou e atingiu o PM que passava pelo local. Como é que foi isso, hein? Foi assim, bom dia pra você Ana Luísa, bom dia a todos, é isso. Ele tava apenas colando ali faixas de sinalização, quando uma delas se soltou por causa dessa ventania toda, né? E acabou atingindo o policial militar que estava de moto. Esse caso ocorreu numa avenida da Zona Norte da capital paulista. Alberes Fernandes de Lima, de 35 anos, prestava serviços para a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, que é a CET, como você disse. E aí testemunhas contaram que o PM estava com um amigo quando a faixa caiu e atingiu os dois. Aí o policial se irritou, discutiu ali com a vítima, sacou a arma e atirou. Revoltados, os moradores da região inclusive fizeram um protesto ali, fecharam a rodovia Fernandes de sentido Belo Horizonte, que fica ali perto na região. Houve confronto com a polícia, inclusive, que usou bombas de gás de efeito moral pra dispersar os manifestantes. A corrigedoria da polícia agora vai investigar esse caso e em nota a Secretaria da Segurança Pública informou que o PM estava de folga, foi indiciado por homicídio. E que o policial vai passar por audiência de custódia hoje. A Secretaria disse ainda que na hora ali da discussão, o rapaz que estava instalando as placas, disse, teria dito, segundo a Secretaria, que estava armado. E aí houve esse desentendimento e a atitude do policial de folga, que acabou terminando dessa forma trágica. E a CET informou, por último, que lamenta o ocorrido. Ana Luíza. Pois é, Rodrigo. Justo um policial, né, que deveria estar preparado pra enfrentar uma situação de tensão, de discussão, como essa que aconteceu, que acontece todos os dias no trânsito das grandes cidades. Uma tragédia. Obrigada. Muito obrigado. E hoje as fortes rajadas de vento podem chegar ao sul da Bahia. A gente vai falar com o Marcelo Pereira, que traz as informações do tempo pra gente, que virou completamente aqui no sudeste, né, Marcelo? Bom dia pra você. Exatamente isso, viu, Ana Luíza? Muito bom dia pra você também. Pois é, viu? E aí essas rajadas de vento, hoje, inclusive, vão avançando e podem chegar à casa dos 100 km por hora, Ana Luíza. Oi, pessoal. Bom dia pra vocês também. Na medida em que o ciclone extra-tropical se afasta pro alto mar, ele vai deixando pra trás uma espécie de pista de vento. Ventania que fica mais forte na área em vermelho do mapa. Hoje, pegando do extremo sul do Rio Grande do Sul, chegando até o Rio de Janeiro, onde essa ventania pode bater os 100 km de 80, chegando, como eu disse, até o extremo sul da Bahia. Agora, o que vai apertar bastante é o frio de origem polar. Ciclone no mar, frente fria, já passando pelo rio, e a alta pressão vem logo atrás, soprando esse vento bastante gelado em todo o centro-sul, praticamente. Com o ciclone em alto mar, o aviso de ressaca marítima ainda tá valendo. Do Chuí até Laguna, com ondas de até 4,5 metros, até hoje à noite. E de Laguna até Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, isso vale até amanhã, com ondas de até 4 metros. Por conta desse frio polar, o sol não esquenta quase nada no centro-sul do país. Hoje, só 14 em Porto Alegre, 16 em Curitiba, São Paulo com 17, 19 para Campo Grande, 28 em Cuiabá. Calorão no Norte e Nordeste, 35 em Palmas, também em Teresina, 33 em Porto Velho. E olha, gente, desse frio, inclusive, desse calorão, frio para o calor, gente. Até porque ontem a capital fluminense marcou a tarde mais quente para o mês de julho em 21 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Foram 36,5 graus e a umidade só em 14% antes dos 23 de hoje, né? Que é a previsão para o Rio de Janeiro. Amanhã de sábado ainda vai ser bastante gelada em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis e Campo Grande. Eu me despeço abrindo a janela para Salvador, Ana Luísa. Olha que dia bonito e hoje sem chuva por lá. Bom dia para você e bom fim de semana. Mas com vento forte, como você disse, né, Marcela? Obrigada, bom dia para você. A partir de segunda-feira começam as negociações das dívidas pelo programa Desenrola Brasil. Fred, mas por enquanto não vale para todo mundo, né? Quem está muito endividado vai ter que entrar aí numa fila de espera, porque quem pode participar essa semana? Conta para a gente, bom dia para você em Brasília. Oi, Ana Luísa, bom dia para você, bom dia a todos e que fila, né? Mas cada um vai ter sua vez. Essa primeira fase vai dar prioridade a dívidas bancárias, como de cartão de crédito. As dívidas vão ser renegociadas diretamente com os bancos e a taxa de juros ainda não foi fixada. Então nós vamos saber todos os detalhes agora com a Rita Oshmini, que está aqui na tela para conversar com a gente. Bom dia, Rita. Muito bom dia, Fred. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Bom Dia Brasil. As renegociações que começam na próxima segunda-feira são para uma faixa específica do programa. A faixa 2, para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. As renegociações valem para dívidas ativas inscritas até 31 de dezembro de 2022. O prazo mínimo de pagamento é de 12 meses. Tudo negociado diretamente entre os clientes e as instituições financeiras. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas na faixa 2. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumentem a oferta de crédito. Para cada um real de dívida renegociada, o banco terá um real a mais para novos empréstimos. A estimativa é que os bancos vão ganhar 50 bilhões nos balanços para emprestar. Agora, olha só esse número. São 70 milhões de inadimplentes no país. A maior parte das dívidas com cartão de crédito, que tem juros de 450% ao ano. Fred, com você, boa sexta para nós. É isso aí. Boa sexta para você, Rita. Juros assustadores do cartão de crédito, né? A renegociação voltada para os brasileiros com renda até 2 salários mínimos e dívidas de até 5 mil reais ficou para setembro. Nessa etapa serão incluídas dívidas de concessionárias, como água e luz. Ana Luíza, de qualquer forma, é uma grande oportunidade para se livrar desses juros altíssimos, né? 400% nos juros do cartão não dá, né? Ninguém merece, Fred. É uma oportunidade para resolver o problema das dívidas, para limpar o nome que emperra tanta coisa na vida das pessoas. Tem que organizar as contas. Não tem jeito, até porque fim de ano está chegando aí, né? Até já. E a Companhia Nacional de Abastecimento prevê que a safra nacional de grãos deve voltar a bater recorde. Mais uma vez, a safra de soja surpreendeu. A colheita do grão, que praticamente já terminou, ficou em mais de 154 milhões de toneladas. Crescimento de 23% em relação à safra passada. Aumentando a produtividade, você consegue manter uma margem de lucro que seja razoável, que faz com que a nossa propriedade aqui possa caminhar. O número só não foi maior porque houve problemas nas lavouras no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul por si só perdeu cerca de 8 milhões de toneladas. Então a gente poderia estar falando hoje de uma safra acima de 160 milhões de toneladas, não fosse o problema gaúcho. A previsão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é também de uma super safra de milho. Serão 127,8 milhões de toneladas. Quase 13% maior do que na última safra. Esses números positivos são resultados de anos de investimentos em tecnologias, novas variedades de sementes, muita pesquisa científica. E ainda tem mais um aliado para explicar esses bons números. O clima. Choveu na hora certa de fazer o plantio e agora é o sol que facilita o trabalho das colheitadeiras. Mas outros produtos essenciais na mesa dos brasileiros tiveram redução da área plantada. É o caso do arroz e do feijão. Será a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 26 anos. O que nos requer também muita atenção de políticas públicas para que a gente possa produzir mais alimentos. Condições para isso o Brasil tem. Nós temos um povo trabalhador, nós temos uma estrutura agrícola excepcional, nós temos a tecnologia no campo que evolui a cada ano que passa. E também contamos com a generosidade do tempo. Depois do intervalo, os problemas provocados pela fuligem de minério de uma siderúrgica no interior do estado do Rio. A Organização Mundial da Saúde muda a classificação do aspartame e alerta para os limites seguros para o consumo do adoçante. Agora 8 horas e 44 minutos, hora de Brasília, a gente volta já. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, é alvo de várias reclamações por causa da poluição do ar em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Moradores dizem que um pó preto lançado da usina é cada vez mais frequente nas ruas da cidade. Mas o produto deixou de ser monitorado pelos órgãos ambientais do estado. A mais antiga siderúrgica do Brasil não para. São 24 horas por dia de produção de aço, expelindo muita fumaça e lançando um pó preto que se espalha por toda a cidade de Volta Redonda, na região sul-fluminense. A fuligem da CSN invade as casas e exige uma exaustiva limpeza diária. Está muito mais grave, né? Todo dia essa poeirada? Todos os dias, sem exceção. Varre, varre, varre a mesma poeira todo dia. Quem quiser checar o tamanho da encrenca, que é o pó preto, o pó de ferro espalhado pela cidade de Volta Redonda, basta pegar uma vassoura e varrer um pedaço de rua, de avenida ou de uma quadra poliesportiva como essa, para ver o que acontece. Olha só, gente. É inacreditável a quantidade de fuligem. Há seis anos, o governo do estado decidiu retirar o pó de ferro, expelido pela usina, da lista de poluentes que precisam ser monitorados pelas autoridades ambientais. O estado do Rio de Janeiro tem padrão de qualidade em diversos países, como Canadá, enfim, em outros estados brasileiros, em Minas Gerais a gente tem, no Espírito Santo a gente tem, e no Rio de Janeiro, por conta de uma decisão do órgão ambiental estadual, não há mais monitoramento dessa substância. Não é o único problema enfrentado por aqui. Moradores compartilham nas redes sociais imagens impressionantes de fumaças das mais diversas cores que saem da siderúrgica. Em maio, outro flagrante, cinco minutos de uma fumaça espessa de cor laranja. A empresa chegou a ser multada pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA. Na semana passada, um estrondo à noite assustou a população da cidade. Segundo a companhia, a tubulação de uma caldeira se rompeu. Ninguém ficou ferido. De acordo com o INEA, em nenhum desses casos a CSN seguiu o protocolo de comunicar imediatamente o incidente. Na maioria dos dias, as nove estações que analisam o ar em volta redonda indicam que a qualidade é boa. Mas foi a própria CSN quem contratou a empresa responsável pelo monitoramento, com a chancela do INEA. Num trabalho científico, essa pesquisadora identificou falhas nos registros. Quando nós tínhamos limite muito próximo dos determinados como ruins, péssimos, de acordo com o CONAMENEA, essas bases apresentavam inconsistência de dados sequencialmente. Com a chegada do inverno, são muitos os relatos de doenças respiratórias associadas à poluição do ar. As coisas foram piorando cada vez mais. E hoje meus netos todos têm problemas respiratórios. Este casal de idosos que enfrenta problemas respiratórios agravados pela poluição, foi orientado pelos próprios médicos a deixar a cidade. Eu tenho asma, bronca caia alérgica. Eu tenho enfisema pulmonar. Eles recomendaram que a gente mudasse. Essa fonte principal de poluição vem dessa principal indústria, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Alguns estudos que já foram feitos em Volta Redonda, já mostraram que tem uma relação muito clara, uma associação, vamos dizer, da poluição do ar com efeitos à saúde. Outro fator de risco para a saúde da população é o que está nessas montanhas de cor cinza com mais de 30 metros de altura. São milhares de toneladas de escória, o lixo da CSN. Moradores dizem que nos dias de vento forte, a parte mais fina desses resíduos se espalha pela região, agravando ainda mais a qualidade do ar. A CSN vem pagando sucessivas multas que estão longe de comprometer a receita com a exportação de aço. Ano que vem, vence o prazo do quarto termo de ajustamento de conduta, em que a empresa se compromete a investir 300 milhões de reais para conter a poluição. Será que desta vez vai ser diferente? Até quando vai ficar essa inoperância, dessa poluição que é todo dia em cima das nossas casas, em cima dos nossos filhos e nossos idosos? Até quando nós vamos viver assim? Bom, a CSN disse que trabalha em conformidade com as autoridades ambientais e que os incidentes que ocorreram na usina recentemente não provocaram danos ao meio ambiente nem à população. A empresa informou que os dados de monitoramento da qualidade do ar são enviados ao Instituto Estadual do Ambiente sem interferência da companhia e que não há qualquer tipo de anomalia nessas estações. A CSN afirma também que vem produzindo progressivamente a montanha do produto eliminado no processo industrial da usina. Já o Instituto Estadual do Ambiente disse que faz vistorias mensais na montanha de resíduos e que já emitiu 19 multas nos últimos cinco anos à empresa responsável por esse espaço. O INE afirma que está trabalhando para revisar as normas estaduais sobre emissão de poluentes para dar uma resposta aos moradores que vivem na área de influência da CSN e que têm cobrado medidas da empresa para reduzir suas emissões. Mas enquanto a empresa diz uma coisa, o INE diz outra, quem sofre é a população que está ali no meio de toda essa poluição. A Organização Mundial da Saúde incluiu o adoçante Aspartame na lista de classificação das substâncias possivelmente cancerígenas. Fred, é um alerta importante, claro, mas na prática esse adoçante não costuma ser usado em quantidades preocupantes, segundo a Organização Mundial da Saúde. É isso, Ana Luísa. Neste momento o ideal é ter muita calma nessa hora, né? A OMS concluiu que não há motivo para mudanças bruscas na dieta diária, mas recomendou moderação no consumo do Aspartame. As evidências científicas ainda são bem limitadas. Um cafezinho e lá se vão gotas de Aspartame. O adoçante artificial é um dos substitutos mais comuns do açúcar e agora considerado substância possivelmente cancerígena. Tem Aspartame também, por exemplo, em refrigerantes e sucos zero açúcar, iogurtes, gomas de mascar e até em pasta de dente e pastilhas para tosse. A nova classificação de risco é da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à OMS, com base em pesquisas com animais. Outro órgão ligado à OMS também avaliou as pesquisas disponíveis sobre Aspartame e declarou que, por enquanto, não há motivo para mudar as quantidades consideradas seguras para consumir por dia. O cálculo é esse, até 40 miligramas por quilo de peso da pessoa. Por exemplo, alguém de 70 quilos ultrapassaria esse limite máximo se consumisse mais de 92 envelopes de 800 miligramas do adoçante por dia. Isso de sachê que tem, em média, 30 miligramas de Aspartame. No caso de refrigerante, seriam, no máximo, 14 latas por dia, com 200 miligramas de Aspartame. Se o refrigerante tiver 300 miligramas, seriam, no máximo, 9 latas. Ou 700 gotas por dia, no caso de Aspartame líquido, já que cada gota tem 4 miligramas. A própria OMS destacou que essas quantidades são muito difíceis de serem atingidas. Para a maioria das pessoas, o Aspartame não apresenta riscos, mas a notícia assustou a Dilson. Essa duas vezes, muito preocupante para quem necessita de usar o adoçante, né? A nova classificação do Aspartame foi decidida com base em evidências limitadas, o que indica a necessidade de mais estudos. Mas a OMS orienta moderação desde já. O médico da Sociedade de Oncologia acredita que, mesmo sem pesquisas conclusivas, a conscientização é importante. Uma higiene dietética, por assim dizer melhor, incluindo um baixo uso de açúcar e de adoçantes, deve ser encorajado. E acho que esse é um fator que reforça a evidência para esse encorajamento. E dá para ir pensando em substitutos, segundo o nutricionista. Ela poderia optar por outras opções, como o xilitol, a estévia. São opções mais saudáveis, né? E até mais estudadas do que o Aspartame. E por fim, ler os rótulos. Porque você pode estar consumindo produto com Aspartame sem nem saber e sem calcular a quantidade. A gente precisa até abrir mais o olho mesmo em relação ao consumo desses produtos assim. É, o Aspartame é um adoçante artificial 200 vezes mais doce que o açúcar. E é amplamente usado desde os anos de 1980. Ana Luíza, cafezinho com ou sem adoçante, hein? Ai, eu tomo com adoçante, mas eu estou me educando a tomar sem nada. É difícil, mas vamos lá. É melhor. Obrigada, Fred. Veja daqui a pouco. O Grupo Wagner, que tentou se rebelar contra Vladimir Putin, deixa a guerra na Ucrânia. E o governo anuncia a exoneração de Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo. Agora, 8h58, hora de Brasil. A saída da ministra do Turismo foi anunciada ontem. O deputado Celso Sabino, do União Brasil, foi confirmado no Ministério. Fred, o troca-troca é o começo de uma reforma ministerial, que deve vir depois do recesso dos parlamentares. É isso mesmo, Ana Luíza. A gente acompanhou tudo isso aqui no Bom Dia Brasil, né? Foi mais de um mês de negociações. O anúncio saiu depois de uma reunião do presidente Lula com o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Sabino vai substituir Daniela Carneiro, deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, e que estava no comando da pasta. A solenidade de posse do novo ministro do Turismo ainda não foi marcada, mas o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, já está fazendo planos. Vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações. Com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento. Trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos. O convite foi feito pelo presidente Lula numa reunião no Palácio do Planalto. Celso Sabino é do Pará e está no segundo mandato como deputado federal. Ele era do PSDB, mas teve que deixar o partido em 2021, depois de alguns desentendimentos com a direção tucana. Entre eles, por ter decidido ser líder da maioria na Câmara durante o governo de Jair Bolsonaro. Sabino é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. A confirmação do nome de Celso Sabino para o turismo põe fim a uma novela que se arrastava há quase dois meses, quando a União Brasil pediu a saída da ministra Daniela Carneiro e indicou o nome do deputado. O Palácio do Planalto já tinha sinalizado que faria a troca. A ministra Daniela Carneiro, que está deixando o cargo, é do Rio de Janeiro. Foi eleita deputada federal pela União Brasil, mas pediu para sair do partido e ir para o Republicanos junto com o marido Vaguinho, que é prefeito de Belfort Rocho. A substituição no ministério demorou porque o presidente queria uma saída amistosa de Daniela, que junto com o marido apoiou Lula durante a disputa presidencial numa região do Rio onde o ex-presidente Bolsonaro era muito forte. Além disso, a União Brasil tentou negociar outros cargos, como a presidência da Embratur, que deve continuar com Marcelo Freixo, do PT. Daniela Carneiro é a segunda ministra a deixar o governo Lula em pouco mais de seis meses. Antes dela, Gonçalves Dias havia deixado o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, depois da repercussão de imagens que mostravam ele dentro do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos contra os três poderes no dia 8 de janeiro. Bem, essa substituição no Ministério do Turismo vinha se arrastando desde abril. Então vamos repercutir isso agora com o Gerson Camarote, que está aqui com a gente. Camarote, bom dia. Bom dia, Fred. Bem, essa não é só uma substituição, né? O que está por trás dessa troca aí, hein? Olha, Fred, meu bom dia a você mais uma vez, bom dia a todos. O que significa a entrada do Celso Sabino no governo Lula? É a entrada do Centrão. É o primeiro movimento para a entrada do Centrão. Você poderia perguntar, mas a União Brasil já estava. O cargo ocupado pela Dani do Vaguinho, do Ministério do Turismo, ela não representava justamente esta bancada da União Brasil, que é uma bancada ligada a esse grupo político que é o Centrão. Então agora é o Centrão entrando de fato no governo Lula. E qual a colocação feita pelo Lula para aceitar a entrada também do Celso Sabino? A certeza de que teria maioria no partido. Ou seja, conversou com a liderança Davi Alcolumbre, que é do Senado Federal, com o presidente da Legenda, que é o deputado Luciano Bivar, e com o líder da Legenda, é o Mar Nascimento. É verdade que a União Brasil tem uma parcela que vai ser sempre oposição, mas de forma orgânica, a expectativa do Palácio do Planalto é essa, ter votos do União Brasil, a partir de agora, na Câmara dos Deputados especialmente. Camarote, bom dia para você. E a partir de agora, o que vai pesar nessa reforma ministerial que vem sendo costurada nos bastidores? Olha, Ana Luíza, bom dia. Agora vai ter, Ana Luíza, uma espécie de queda de braço. E essa queda de braço já começou. Porque você tem já a lista apresentada pelo Centrão e você tem a resistência também de quem já está nesses cargos. A gente está vendo essa queda de braço em relação a um cargo específico em Bratul. Mas você tem, por exemplo, dessa lista, o Ministério do Esporte, que quer o republicano estar cobiçando. E aí você tem já uma reação, porque a Ana Moussa, atual ministra, é da cota pessoal do Lula. Você tem o Ministério do Desenvolvimento Social, que também é cobiçado pelo PP, o partido do Arthur Lira, sendo que agora o próprio Lula está tentando colocar um freio em alguns cargos. Caixa Econômica Federal, Funasa, Correios e por aí vai. A grande questão é o seguinte, se não for entregue um Ministério A ou um Ministério B, vai ter que ter uma compensação. O Lula quer o Centrão no governo, já deixou isso claro, e quer os votos do Centrão. Agora, vai ter que também ceder pastas e espaços. Então, é essa negociação que a gente vai ver pelas próximas semanas. Ana Luíza. Tá certo. Obrigada, camarote. O grupo de mercenários que tentou se rebelar contra o governo da Rússia, o chamado Grupo Wagner, não está mais participando da guerra na Ucrânia. Rodrigo Carvalho, essa é uma avaliação do Departamento de Defesa americano, né? Bom dia. Isso, Ana Luíza. Bom dia para você e para todo mundo. Porta-voz do Petágono falou que o serviço de inteligência dos Estados Unidos não enxerga mais uma participação significativa do Grupo Wagner na guerra da Ucrânia. Ele disse que agora está sendo monitorado se os integrantes do grupo paramilitar vão ou não ficar em áreas ucranianas ocupadas pela Rússia. Ontem, numa entrevista a um site, o presidente russo, Vladimir Putin, falou que como a organização de mercenários não é reconhecida legalmente, ela não pode existir. Hoje, o governo russo disse que a questão do status legal do Grupo Wagner é complicada e precisa ser considerada. Essa semana, a Rússia afirmou que o grupo paramilitar estava concluindo a entrega de armas pesadas aos militares russos. A gente lembra que o grupo Wagner teve um papel relevante na guerra da Ucrânia, conquistando territórios estratégicos, até se revoltar contra o governo russo. A organização é uma empresa militar privada e foi fundada pelo líder Yevgeny Prigozhin, que desde o fim da revolta contra o governo russo, ninguém sabe direito onde está. Os ataques russos à Ucrânia continuam enquanto isso. Nessa última noite, a Rússia lançou um ataque de drones à cidade natal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à cidade de Kriviri. Um homem de 56 anos ficou ferido. Ana. Obrigada, Rodrigo. Em instantes, o aumento de casos de meningite no Brasil, enquanto despenca a taxa de vacinação contra a doença. O IBGE divulga os números do comércio, que recuou em maio. E os Estados Unidos abrem uma investigação contra o chat GPT por suspeita de violação às leis de proteção ao consumidor. Agora, 9 horas, 9 minutos, hora de Brasília. A gente volta rapidinho. O aumento dos casos de meningite esse ano preocupa os especialistas. Ô, Rodrigo, uma das principais formas de se proteger, claro, é a vacina, mas a cobertura vacinal não chegou nem à metade do ideal, né? Só que no estado de São Paulo, Ana Luísa, o aumento de casos no primeiro semestre deste ano foi de 33%. Na cidade de São Paulo, mais de 70%. E muitos desses casos poderiam ter sido evitados com a vacina, que é distribuída, inclusive, pelo SUS. A irmã da Elisabeth Amirtes, de 53 anos, morreu por complicações da meningite em maio. Quando foi de madrugada, às três da manhã, ela comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça, na nuca, mal-estar, vomitar e essa dor não passava, cada vez mais forte. É muito triste. A nossa perda até hoje, a gente ainda não se conforma. Os casos de meningite aumentaram 33% de janeiro a junho no estado de São Paulo, na comparação com o mesmo período de 2022. Na capital paulista, o crescimento foi maior ainda, de 70%. Em todo o Brasil, também houve aumento de casos, de 13%. A meningite é uma inflamação na meninge, membrana que envolve o sistema nervoso, em particular o cérebro. A doença pode ser causada por vírus, bactérias ou por fungos. A transmissão é em ambientes mal ventilados e no contato entre as pessoas. Ela começa com febre, que é uma doença aguda, de rápida evolução. A pessoa pode apresentar dor de cabeça, vômitos, rigidez de nuca. Uma das principais formas de se proteger contra a meningite é com a vacinação. Na rede pública de saúde, de graça, estão disponíveis vacinas que são eficazes contra os tipos mais graves da doença. Só que muita gente tem deixado de se imunizar. Este ano, a vacina BCG está com cobertura de 53%. A adesão da meningococcus C, da pentavalente e da pneumocócica está em pouco mais de 40%. O ideal é 90%. É muito triste a gente lidar com isso dentro da nossa família por negligência nossa. Então, é fundamental que as famílias levem as crianças às unidades básicas de saúde para receber as vacinas adequadas. As vacinas contra a meningite fazem parte do calendário vacinal de crianças e de adultos. São distribuídas para faixas de idade específicas. A Antônia ficou apavorada quando o filho Caíque teve sintomas de meningite. A doença só foi descartada depois do exame. Mas o susto fez com que ela redobrasse a atenção com a atualização da carteirinha. Não dá para brincar, tem que se cuidar. Quem tiver seus filhos, que procurem as UBS para tomar, para tomar o reforço, que é muito importante, né? No primeiro semestre deste ano, 531 pessoas morreram no Brasil vítimas da meningite. Ana Luíza. Obrigada, Rodrigo. O IBGE acabou de divulgar as vendas no comércio em maio. Houve queda de 1% em relação a Abril. O resultado foi puxado pelo desempenho negativo das vendas de veículos. O programa de desconto para carros, que foi anunciado em maio pelo governo federal, só entrou em vigor em junho. E o mercado ficou ali em compasso de espera pelo programa com as vendas travadas. No ano, o comércio acumula alta de 1,3%. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a empresa de inteligência artificial responsável pelo chat GPT. O Felipe Coalho tem as informações ao vivo para a gente. Felipe, bom dia para você. Oi, Ana Luíza. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, a comissão quer saber se a empresa violou as leis de proteção ao consumidor, colocando em risco informações pessoais de centenas de milhares de usuários do aplicativo. Durante a semana, a Comissão de Comércio, uma agência aqui do governo americano, enviou à sede da OpenAI, na Califórnia, um documento de 20 páginas, solicitando registros de como a empresa lida com os riscos relacionados à inteligência artificial. Os investigadores vão apurar se houve danos aos consumidores que tiveram os dados coletados pela empresa e também por possíveis publicações de informações falsas. O diretor executivo da OpenAI disse que a tecnologia usada por eles é segura. Afirmou que vai colaborar com as autoridades e que está confiante de que a empresa segue as leis. Essa investigação está sendo considerada o começo de uma tentativa de controlar e fiscalizar as empresas de inteligência artificial. Uma tecnologia que a gente ainda não tem a dimensão exata dos potenciais, muito menos dos riscos. A Índia lançou hoje um foguete com destino à Lua. A espaçonave vai tentar pousar no polo sul da Lua, uma região onde nenhum outro foguete conseguiu chegar. O pôs está previsto para o dia 23 de agosto. Se tudo der certo, a missão colocaria a Índia entre as potências espaciais. Até hoje, só três países chegaram à Lua. Estados Unidos, China e a ex-União Soviética. A seguir, o São Paulo vence o Palmeiras e garante a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E você vai conhecer o projeto social que há 30 anos ajuda crianças e adolescentes com deficiência em Minas Gerais. Agora, 9 horas, 19 minutos, Hora de Brasília. As vítimas do prédio que desabou há uma semana em Paulista, na região metropolitana do Recife, receberam homenagens hoje. A tragédia deixou 14 mortos. No início da manhã, vizinhos e parentes fizeram orações, depositaram flores no local. O arcebispo de Olinda e Recife também celebrou uma missa de sétimo dia. Ontem, a Prefeitura de Paulista interditou mais dois prédios do conjunto. Pela Copa do Brasil, o São Paulo venceu de novo o Palmeiras e se classificou para as semifinais. Piqueires recebeu na lateral, cruzou para a área e fez um golaço, 1 a 0 para o Palmeiras. Luciano pegou a sobra na área e tocou para Caio Paulista empatar.